Fala galerinha, aqui é o Calangão. Eu estava aqui no Facebook agora, mas vi que o rapaz aqui colocou um link lá. Falando que dá pra fazer, vamos baixar uns jogos aí na pré-orda aí na Copa do Catar. Pela PSN, que é baixar de graça. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que isso não é verdade. Até eu tentei, né, o que passaram pra mim aí, o que eu fiz com o Léo. Eu nem joguei esse dia que ele ficou pra mim, fui lá, baixei o jogo. Não dormi, né, fui lá, vou esperar lançar o jogo, né, baixei o dia antes. Aí no dia do lançamento lá da pré-orda lá, fui lá, baixei o jogo, que boa, fui jogar. Tomei no cu, por quê? Porque não roubou. Foi totalmente perda de tempo, né. Então, vou explicar pra vocês, que vai lá, eu vou fazer a conta do Catar, porque a gente já tá com o seu esquema. Fiz direitinho lá, fiz a conta, fiz as pré-ordens certinho. Aí eu baixei o Fórmula 1. Ele, ó, ele estava na pré-orda. Aí o dia que baixou, ele estava dando um erro, o rabatinho dava erro de licença. Mas hoje nem isso não vai se dar, hoje fala que você tem que renovar o alicenta. Eu acho que se você for renovar, você tem que comprar de novo, né. Então eu acho que não compensa, é perda de tempo fazer isso daí, beleza. Então, não vai passar com todo mundo aí não, se a gente tá no lugar daí. Vai ser só perda de tempo, beleza. Então você vai acabar se cuidando que nem aí, beleza. Falou. Falou.